Oi galera, bom dia, primeiro de janeiro, bem-vindo aqui ao meu canal, ao nosso canal, meu não porque canal sem ninguém, que é o que esse canal é, que não tem ninguém nem, dane-se, é uma vida, é isso aí, vocês fazem o canal e eu faço aqui só uma partezinha. Então é o seguinte, estou dando um rolêzinho aqui, dia 1º de janeiro, galera esquisita que passou aqui perto de mim, só de hoje. 1º de janeiro, estou dando um rolê aqui na praia de Copacabana, está bem sujo, bem fedido, esse vai se chamar o vlog fedido, vocês não vão sentir o cheiro, mas eu estou aqui sentindo o cheiro de mijo do cacete, amiguinho acampado na praia, vocês vão ver várias cenas aí, lamentáveis, está tudo muito sujo, areia para tudo quanto é canto, mijo para tudo quanto é canto, mas é isso aí. 1º de janeiro de 2019, esse aqui é o primeiro vlog no canal, talvez seja o último também, não sei, né, a vida vai dizer como é que vai ser. Espero que o áudio esteja bom também, porque eu não trouxe meu microfone, é muita coisa, está muito quente. 32 graus, sensação térmica de 73. Vamos nós, vou mostrar para vocês aqui, cenas lamentáveis de 1º de janeiro, infelizmente, mas o Rio de Janeiro continua lindo. Segue o vlog, deixe seu like e se inscreva no canal, é nóis. Segue o vlog, deixe seu like e se inscreva no canal, é nóis. E aí, olha. Que beleza. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Praia de Capacabana. Que zona, que sujeira. E aí, olha. Galera, tá filhando demais isso daqui. Galera, tá filhando demais? Galera, tá filhando demais? A CIDADE NO BRASIL Então é isso aí galera, foi a primeira voltinha, primeiro de janeiro de 2019, primeiro vlog, quem sabe o primeiro de muitos, ou o último, não sei, se inscreva no canal, deixa seu like, não esquece de me seguir aqui nas redes sociais, valeu! Um abraço, até o próximo vlog, fui!